Valeu galera, boa tarde, boa tarde, Diário de Bordo, boa tarde Estamos aqui na A6, vindo de Paris, da França, pra Suíça Tá uma estrada bonita, hoje dia 6 de maio de 2016, são agora 16 horas Tá um calorzinho gostoso, a estrada bonita Eu nunca vi tanto caminhão Renault, gente Nossa, muitos, muitos caminhões Renault Caminhões Renault adoidados, viu Deixa eu ver aqui, parece que tá desfocando um pouco Essa câmera aqui, porque ela tá tremendo Deixa eu acertar ela aqui, que já vai voltar ao normal Pra ela estabilizar o vídeo, ela fica procurando acertar o Você não vê caminhão quebrado, gente Rodei muito e não vi caminhão quebrado Existe uma explicação pra isso Aqui você não vê caminhão se arrastando Em rodovia, de peso, excesso em peso Você vê caminhão aí, 580, V8, Volvo 700, andando aí com 20 mil quilos, 25 mil quilos 30 mil quilos Você não vê um caminhão quebrado Tem muitos caminhões Renault E bastante Renault, Scania também tem bastante E agora aqui na França mesmo que eu vi foram muitos, muitos, muitos Renault Vários caminhões Renault, esses novos, os mais antigos E no Brasil considerado um caminhão fraco, não entrou, não se desenvolveu, não sei lá Se ninguém vendeu, o que foi Não tem uma boa fama, né Ficou que nem o Sinopuk, né Tipo um caminhão que não pegou legal Mas você não vê caminhão quebrado Não vê nada, as estradas estão aí, ó Como vocês estão vendo, são boas Onde rodam caminhões Estamos a 240 quilômetros de Lyon Estamos lá, A6 Que é uma autoestrada Essa é a Nacional Nacional não é essa aí É Nacional Estadual Ó a autoestrada Olha que bonito na escândara Então você não vê, não vê caminhão quebrado da estrada Porque eles não forçam o caminhão No Brasil eles judiam demais do caminhão Pega qualquer caminhão aí Caminhão 400 Caminhão 420 Caminhão 480 440 Os caras só com aí 150 toneladas Se não desgraça dessa aí Você vê se arrastando as estradas aí É terrível E aqui não tem Você vê caminhões super potentes Andando com Carrentinha 2 eixos Esse bitrezinho curto aí De 26 metros E não vê caminhão quebrado É incrível Olha o carretinho 480 Ali se tiver com 32 mil quilos é muito Então não tem Não é forçado É muita Regulamentação funciona muito bem Fiscalização E não tem balança Você pode ver que eu não passei por balança rodoviária nenhum Não tem balança Não tem nada É a lei É a lei Que funciona Estrada muito bacana Boa Pouco pedágio Olha as áreas de descanso aí Que chique Banheiros limpos Água gelada Você não paga nada Seguro Tem até sono no banheiro Banheirinho limpo Ninguém quebra Ninguém picha Ninguém leva nada embora Ninguém rouba É Muito legal Você Ver uma coisa dessa aí Saber que no nosso país No Brasil É O pessoal não Não colabora na estrada Estraga tudo o material Acaba Prejudicando o próprio companheiro Aí ó É enxergido Caminhaguezão É o 2648 Percedão Do Toquinho Vocês veem um caminhão descendo que nem um automóvel Um monstro De um caminhão desse Num Toquinho Aí ó O Renaultzão novo ali Branco Esse dos Novão Modernão Muito Muito Renaultz aqui na França Pode ser ver São estradas boas Estradas que Ajudam O caminhoneiro E não tem Muita subida Amorraiada Serraiada Forte E o caminhão O caminhão não anda com peso Que dá pra sentir Anda com um peso normal No limite Altas máquinas mesmo Caminhão Vamos Preparado pra isso E Não tem Isso aí não É surpreendentemente Interessante as áreas de descanso Olha pra vocês aí Mais uma aí É cada Dez, quinze, vinte quilômetros Tem uma área de descanso Pra caminhão Pra pessoas Com toda uma infraestrutura Não é só um Um pátio Tem lugar pra você fazer exercício Tomar banho É É lugar pra Parquinho pra criança Banheiros limpos Água gelada Chuveiro Tudo De graça Ó Um quinhentos Carretinha Simples De boa Com FH Muito legal Tá vendo as outras máquinas Olha lá Do outro lado Ó Carretinha Dois eixos Três eixos Ó esse caminhão V8 Muito doido Ó o outro Diz F Daft Muito caminhão da Renault Então é É surpreendente de ver assim Como o pessoal tem consciência Nessas áreas de descanso Não estragam Não roubam as coisas Fica tudo muito organizado Muito limpinho É muito legal E áreas de descansos E áreas de descansos Bem próximo Ó o outro Comitão Nesse caminhão Olha o chique Tudo personalizado A consciência do ser humano Em saber que aquilo é pra ele usar Para os outros usarem Não estragam Senta no banheiro Fica 24 horas O som ligado Já passei de madrugada Entrei no banheiro Um som lá dentro Choveiro Água gelada Área de descanso É seguro Você pode parar ali Dormir com as portas abertas Que o cara Ninguém vem te roubar Ninguém vem te assaltar É Uma coisa impressionante de ver E a estrada é essa Que vocês estão vendo aí Tapetão mesmo Chinelado É bonito Não tem pegadinha Cheio de radarzinho Aqui Radarzinho ali Você tem que É Ser consciente Esse é o lema Ser consciente No Brasil Cada sombrinha Esse aí é um radar Principalmente naquela Em São Paulo Lá na Na Ayrton Senna Carvalho Pinto Ali Nossa senhora Uma indústria de multa De radares Aqui quando tem radar É pra ajudar Pra ver se a carga Não tá caindo Pra ver se o cara Não tá com problema No caminhão Os caras ajudaram É Muito boa Vamos ver Gostei Porque tem muito Ponto de parada Pra Você Parar Dormir Descansar Uma que aqui A lei é rigorosa Sobre o excesso De horário De carga horária Então tem muita parada Não são todas as rodovias Evidentes que tem Assim Mas essas É Não sei como que se chama Se é estatual É Federal É tipo uma rodovia federal Do Brasil Olha que outro bonitão Olha 2FH Chique É como se fosse uma rodovia federal No Brasil Então As federais Essas rodovias federais Praticamente Elas são Todas bem Estruturadas Aqui na Na França Os lugares São chamados Como Seriam os estados No Brasil São chamados Departamento Departamento 55 Departamento 48 Departamento 3 Cada O lugar tem um número Então é onde É É dividido O país Dessa forma aí Tem os nomes Evidentes Mas é como Falar do departamento Em vez de falar Estado Falar departamento De tal lugar Departamento De tal lugar Então Bonito Olha O suíço Aí na frente De Quanto Se não me engano Esse Adesivo Que vocês veem Atrás dos carros Suíços Que é o CH Que é A Confederação Helvetica Ele É obrigatório Pra você sair Do país Todo carro Tem que ter Aquele Adesivo Atrás Pra você poder Viajar E pegar Autoestrada E sair fora Depois Tem que ter Aquele CH Atrás Se o cara Não sai Pra Fora Do país Dentro Não há necessidade Dentro De O cara Tá Coisa Batendo Lá de baixo Daquele carrinho Branco Não sei se é Um Pneu Que tá Um papo Alguma coisa Estrada Bacana Aqui Com essas Amarelinha A flor Que é feita Óleo Canola E o diesel Não tem balança Você anda tranquilo Mais uma área Área E o nome Do lugar Refeio Uma coisa assim Pra descanso Também Socorro Tem tipo Samu Olha que bonitão Lá aquele Renault Pessoal para aí Fica de boa Valeu galerinha Só pra mostrar um pouquinho Pra vocês Mostrava nos caminhãozões Ali Tão vindo Dá pra ser Cada avenida Já perdi Cada avenida Olha esse outro aí Caixa d'água Parece um Frankenstein O caminhão Mais lazarinha Tem feitos Renault Mas diz que é confortável Por dentro Aqui eles são bem equipados Não quebra Não quebra Que você não vê quebrando Não sei se a manutenção É boa Mas eu não vi Um caminhão quebrado Esse de Estraçalhado Da estrada É evidente Que dá problema Também É uma máquina Não é Uma coisa Extraterrestre Mas É bem diferente Por causa que Voltando a falar Repetindo novamente Até que seja Exaustivo Eles não Utilizam O excesso De carga Então as vezes Compensa você Carregar menos peso E ter menos Despeso Com a manutenção E que você Viver arrumando Um caminhão Quebrando na estrada Por causa De excesso de peso Btrenzinho Curtinho aí 26 metros Aqui não existe Btren em 30 metros Não tem caminhão Rebaixado Não tem caminhão Arqueado Não tem chapa Para ajudar a descargar Que você encontra Que você encontra Nas viradas Das cidades Não tem Como se diz Essas coisas aí Para o turista autônomo É tudo já Cadastrado Já pelas empresas Você não vê Olha que bonitão Esse aí Olha Rapaz Marronzão Chique Muito caminhão Aqui nessa rodovia Bastante mesmo É uma rodovia Que corta Praticamente Toda a França Muito Renault Mais um Você quer o Maroni Não é não Um abraço Para os meus amigos Lá da Maroni É parecida a cor Né Está alienada lá Muito legal Serviço da rodovia Aí Muito legal Bem sinalizada Não tem interrupções A rodovia Você pode desenvolver Uma velocidade Constante Que não vai Não vai Tipo Ter problema Com Lombada Sinaleiro É evidente Quando passa Dentro das cidades Em pequeno Mas é Ela é feita Para Ter um mínimo Possível De redução De velocidade Então O fluxo de veículo Ele anda mesmo Anda De verdade Não é uma coisa Que Cada Dez quilômetros É que está passando Marcha Coisa Olha aí Os pneuzinhos Levantados 460 Se fosse do Brasil Estava agarrado Em uma canavieira Com 30 40 vagão Então é É isso aí Caminhão potente Pouco peso Não quebra E Só tem a lucrar Com isso Essas estradas São boas Bem conservadas Você vê Não vê um buraco Não vê um remendo Não vê um rachado Não vê um Nada É perfeito Se você Rolar uma moeda Daqui Ela vai Lá embaixo Asfalto De qualidade Onde se gasta Dinheiro Para fazer De qualidade Vem o dinheiro É feito O asfalto De qualidade Não é o cara Chegar lá Vem a verba Para fazer o asfalto O cara coloca Uma casca de ovo Lá E o resto Emborça Tudo Desfia Tudo Dos cofres Então aqui É feito Com qualidade Então é asfalto Que dura Aí você fala Não, esse é asfalto Não, é nada Isso aí é a estrada Que tem mais 40 anos 50 anos Às vezes Adeus quanto tempo É coisa feita Com qualidade Material de qualidade Bem feito Estruturado E é o que ajuda Bastante Não, você Um pedágio Só paguei Em 500 600 km Praticamente Que é rodado Paguei um pedágio De 29 euros E Não tem aquela Folha de pedágio 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 Toda hora Toda hora Cada 50 km Pedágio Aqui o pedágio Funciona da seguinte forma Bom, então Na verdade Eu não sei bem Se é É por trecho Como é que funciona Mas eu acho que O meu amigo O Bruno Novellino O clandestino Ele deve mais ou menos Saber como é que funciona Isso aí É alguma coisa assim Sabe Se é por trecho Por tanto rodado Eu sei que tem aí Nas entradas Às vezes você vai entrar Na autopista Você Tem as cancelinhas aí Pra você entrar Alguns lugares E você pega um Tiquet Um ticket Depois logo Lá na frente Vai ter o trecho Que você rodou Daí você vai pagar Conforme o trecho Por exemplo Se aqui tivesse Uma Um posto de ticket Eu Iria Retirar o ticket Daí digamos que Pra mim pagar Eu Lá em Genebra Teria uma Um outro pedaço Só que Lá eu iria pagar Então Daí ele vai Levar Em seguida Consideração Bom Se ele pegou O ticket Lá Em Lyon E veio até Genebra Ele faz o cálculo Em cima Daquele tanto Que você rodou Agora se você Não for até Genebra E você Parar A saída Da rota E for pra outro lugar E tiver uma cancelinha Por exemplo Deu 200 km Aí você vai Ah eu vou parar por aqui Daí você vai ver lá Que Vai ter A cancelinha Que você vai pagar Só aqueles 200 km Que você rodou E não vai pagar Como se tivesse Indo até Genebra É mais ou menos Por aí É pelo trecho Que você roda Eu pego o ticket Aqui e rodo Por exemplo 300 km Lá vai ter Uma cabine Que eu vou pagar Então se eu sair Peguei o ticket Aqui e fui até lá É sinal que eu rodei 300 km Então eu vou pagar Aquele trecho Agora se eu peguei O ticket aqui E eu saí logo Aí na frente Da 150 km Saí da rota Eu vou pagar Aquele 150 km Aí Uma hora Ou outra Eu vou pagar Ou outra Eu vou ter que pagar ele Porque se eu Peguei o ticket Eu vou ter que pagar ele Ele deve ter Algum tipo assim De uma taxa mínima Alguma coisa Por exemplo Se eu passei O pedágio agora Aqui E logo ali A 4 km Eu parei Ele vai deduzir Que eu não fui Até Genebra Que eu não paguei Não rodei 300 km Que eu rodei Entre esses 300 km Então ele vai ter Fazer uma taxa mínima Que é Alguma coisa Parecida com isso Ele rodei Só Menos de 300 km Então Quem rodou Por exemplo Assim Menos de 300 km Paga 18 Agora Se eu chegar Até lá Que é Os 500 Por exemplo Aí eu pago A taxa inteira É mais ou menos Por aí Um pouco Dedução minha Mas pelo que eu Entendi É por aí Mesmo que funciona É por trecho Mais ou menos Que você roda Então tá bom Galera Só pra vocês Verem um pouquinho A estrada aí Fechando o vídeo Chico bacanizado A estrada aí Se desenvolve Uma média boa Porque você quase Não tem redução O fluxo Roda bastante Hoje tá bastante Movimentado Mas dependendo do horário Quase você não vê Nada disso aí Um abraço galera Dá um curte No vídeo aí Compartilha Comenta um pouco Responde Os mais novos Que estão chegando Não O Jair Trabalhava aqui Rapaz Desses dias Tá indo No Brasil Fazia vídeo aqui Agora tá lá na Suíça Tá morando lá Tá passeando Tá se adaptando Quem sabe Futuramente Trabalhar Com caminhão No começo Tinha um projeto Tal Vim todo Empolgado Numa coisa E mudou Mudou muito Para melhor Houve mudanças E às vezes O pessoal Falou isso Mas não é Porque houve Realmente mudanças E mudanças Para melhor Graças a Deus Sob controle As coisas Ficaram muito boas No começo Era um projeto E de repente Houve essas mudanças Muito boas Para mim Então agora Tô